Começando o vídeo agradecendo nosso amigo Luan pelo valeu demais, valeu Pratina, tamo junto Alfa, quando você vai fazer o vídeo usando a Facecam? Pratina, quando chegar aos 50k, beleza? Obrigado pelo carinho e vamos pro vídeo, bem! Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, hoje eu vou mostrar pra vocês, galera, a maior treta do Alfa contra um hack, bem. Como eu falei pra vocês, tá galera, agora eu fiz amizade com o hack, né, tropa? Então se tiver hack no servidor que raid a gabinete, raidou meu gabinete, pode ter certeza, vai tomar raid também pelo gabinete. E bom, galera, enfim, essa aqui ainda não é a base do hack, tá, tropa? É uma base aleatória que eu vi no servidor. Como vocês viram, já mudou a civilização aqui do mapa, galera, porém... Aba, aba! Beleza? É, como falei pra vocês, galera, virou civilização, só que tem muita gente, galera, que deixa a base de pedra, porque não dá pra upar pra ferro, tá, galera? Desse modo aqui, você não consegue upar pra ferro e você também não consegue raidar com bomba-olha ali, aprender a bomba-olha, aprender as formas que não sejam na bancada, tá bom? Aba, aba! É, porque, galera, você tem que esperar virar a civilização, tá bom? No caso aqui, virou, e tem muita gente, galera, aba, aba! Tem muita gente, galera, que acaba saindo do servidor, esperando virar a civilização, pra quando entrar novamente, é, deixar as forjas de tudo queimando ferro, né, galera? Pra quando virar a civilização novamente, eles entram no servidor, aba, aba! E aí pegar o ferro que tava na forja queimando, e upar a base, tá, tropa? Ó, tem um platina aqui fora. Platina, vai dar contra-hack, vem, chegou atrasado pra finalizar, já era, vem. Pegar logo o loot do Gabriel, galera, já upar logo essa parede. Tomara que não tenha bomba-olha, né, que se ele tiver, já vai me raidar aqui. Ô, platina safado, tomara que não seja hack também, né, galera, que o hack mata você dentro da sua base, né? Ó, o hack é banido e cria outra conta em dois minutos, ó, os caras desbanem o ID do celular, o IP do celular. Galera, eu sei disso, né, realmente, aqui tem nesse servidor mesmo, galera. Teve um cara que tomou ban quatro vezes no mesmo dia, e continuou jogando, né, galera, criando conta aí com os nomes parecidos, né? Se olhar como o cara joga aqui, ou você até pensa que é a mesma conta, mas na verdade é uma conta com o nome parecido, tá? Que é esse tal de Luffy, enfim, tal de Café também, galera, um clã de Boost chamado Brazzers, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, é clã de Boost, galera, não faz qualquer diferença se eles estão no jogo ou não, simplesmente não faz qualquer diferença. É um clã, literalmente, de Boost. Vão tomar o famoso também, e provavelmente vão tomar o famoso pra hack, né, galera, que eu vou já gravar o vídeo deles, mandei lá pro hack. O hack diz que vai entrar aqui e vai fazer uma visitinha pro gabinete deles, né, galera, fazer aquela visitinha, né, tropa. Colocar ali um presentinho pra eles, duas bomba-olhas no gabinete, né, quando o navio aparecer, né, tropa. Falando nisso, tropa, como eu falei pra vocês, galera, ia mostrar pra vocês no vídeo aí o hack, como que é que o hack joga, tá, galera? No caso aí do Discord, né, tropa, só que infelizmente, galera, eu tinha esquecido essa parte, né, galera, eu deixei o Discord baixado no iPhone, tá, tropa? Pra que todo mundo saia que eu tenho o iPhone e o Poco X3 Pro, né, tropa? Porque eu tenho o iPhone 8 e o Poco X3 Pro, ó, então eu deixo o Discord baixado no iPhone pra poder não ficar, ó, patina ali, passando, ó. É o amigo do hack, tropa, quer ver? Ó, você vê o tanto que os caras é bons, tropa, por isso que joga com o hack, ó. Tomou 22, tomou 13, tomou 13, tomou 13, vixi, merda, tá de roupa de ferro. Merda, meu Deus do céu, ó, ai, caramba, tá de fama, assim, acelera, 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 tomou 6, tomou 6 de novo, tomou 13, tomou 6, tomou nota agora. É isso, pula a gatela, vai, seu bosta, vai, seu bosta, acelera, 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 tomou 22, tomou 9, tomou chuva de novo, e morreu, e morreu a bosta. Opa, já levantei, vai, recarrega rápido, 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 liberada, liberada, morreu a bosta, que nem esse peitofa, bem, e morreu a bosta. Por isso que joga com o hack, ó, tá com roupa full ferro, tá de famas, se não me engano, tá com duas famas ali, até ali, e tá morrendo pra SMG, ó. Ó lá, o amigo dele, hack, ó. Ó, não aceita perder a loot, não, ó. Ah, mas você vai se arrepender, hackzinho de bosta. Ah, mas você vai se arrepender. É, então, galera, como eu tava falando pra vocês, eu vou lá na base desse hack, vou ensinar pra eles como é que joga. Como eu tava falando pra vocês, galera, depois dessa parte aqui, eu já comecei a gravar no iPhone, galera, lá no Discord, porque o hack entrou pra poder ir lá na base desse, tá, droga? Não tinha como raidar, porque o hack, parece que só consegue raidar quando tem um navio, é, dentro do servidor, tá, galera? Quando o navio aparece, enquanto tiver o navio, o hack consegue raidar quantas bases ele quiser, pegar a loot dentro da base, o que ele quiser. É, se não tiver baú, ele não precisa quebrar, é só pegar o luxo e simplesmente sair dentro da base, com o luxo tudo na mão, tá, droga? E eu gravei esse vídeo todo, galera, no Discord, porém, é no iPhone, droga? Eu tentei passar o vídeo aí pro meu Android, só que é uma bosta, né, galera? O vídeo fica, literalmente, uma bosta, droga. Não dá pra você ver e enxergar nada, dá pra você entender o que tá acontecendo no vídeo, porque perde aí a qualidade totalmente. Aqui, galera, foi... Depois que o hack entrou lá no servidor pra ficar matando eles na base, como ele não conseguia raidar, então ele ficou lá na base matando eles pro lado de fora, galera. Porque o hack, ele fica na parede encostado e batendo com o facão ou batendo de soco, galera, ele consegue matar o cara dentro da base, droga. E depois disso, esse hack acabou tomando o ban, droga. Ele simplesmente ficou off e eu saí do jogo, quando eu entrei de novo, ele tinha tomado o ban. O hack ia raidar ele de qualquer jeito, galera, pelo gabinete, quando o navio aparecesse. Porém, faltava ainda em torno de uma hora e meia, duas horas pro navio aparecer. Eu tenho bastante luxo na base, galera, então eu não vou esperar aparecer o navio pro hack raidar ele, não. Porque, ó, eu gostaria realmente que raidasse com o hack, galera, pra ele aprender como que é raidar a base dos outros com o hack, né, tropa, sendo boot. Mas eu sem paciência, como eu falei pra vocês, galera, eu não tive paciência de esperar o navio aparecer. O hack vinha aqui raidar eles, então eu peguei meu luxo na base, fabriquei algumas bombas e vim aqui fazer uma visitinha pra base deles, né, tropa. E agora já sabe, né, bem? Vai virar a farela da base pro Tinovski. Vai acordar na praia, bem. Mas, Alfa, esse hack que você tá falando é muito apelão, Alfa, o que que vai ser feito do jogo, Alfa? O jogo já é, não tem mais o que fazer, não tem. Outro jogo, não tem pra onde correr, não tem o que fazer, Alfa, e agora? Por trás de tudo isso, galera, eu tenho uma notícia boa pra dar pra vocês, tropa. Se esse hack não parar de funcionar depois dessa atualização que vai ter hoje aí, galera, que, se Deus quiser, vai ser uma atualização muito boa, vai ter alguma coisa muito nova aí, galera, muita coisa nova, vai ter muita coisa boa. Olha, esse jogo vai mudar aí completamente, tá, galera? Eu espero que seja assim, né, espero que mude aí realmente completamente o jogo, tá bom? E claro, né, tropa, que mude pra melhor. Aba, aba! Não dá pra falar quando a bomba tá explodindo, galera, porque faz muito barulho, tropa. Ainda mais agora que eu vou colocar 100 bombólias nessa parede, ó. Aí vai fazer uma barulha ainda. É, mas enfim, galera, uma notícia muito boa, tem sim, galera, como fazer uma base que o hack simplesmente não consegue raidar e nem muito menos pegar o loot da sua base, tá bom? Caramba! Troca aí 3 loot, é, bombólias do chão, galera, porque... Eu fico com as... Eu fico com as 100 bombas na mão e já coloco as 100, né, a gente fica contando as bombas. Porque eu sempre perco as roupas. Aba, aba! Meu Deus, galera, é 100 bombas a óleo, tropa, é mesmo. Ah, quebrou. Ué, mas a outra não quebrou? Porcaria. Ah, a galera, a outra não quebrou. Eu tenho que ir lá na barra buscar mais bombas. Tá bom, eu já vou pegar o loot que tá aqui, galera. Acho que não vai vir ninguém pra cá agora, não. Bom, eu vou arriscar, galera, eu vou arriscar. Bom, eu vou pegar o loot que tá aqui mais perto, galera, e vou fazer o seguinte, vou lá na barra rapidinho. Já trago mais bomba a óleo e já tenho que trazer também a minha outra conta pra poder ajudar, né, galera, pra carregar o loot que aqui vai ter muita coisa, tropa. Esse hack, aquele China, galera, que tomou o famoso, tava raidando todo mundo no servidor, galera. Raidando todo mundo e matando todo mundo, né, tropa? Pegando o loot de todo mundo do servidor aí. Até tem muitos clãs que que todo o servidor, galera, tá. Já logo no início aí, porque não tinha como jogar, né, tropa? A minha base não foi raidada, como eu falei pra vocês, galera. Tem sim, tá, um jeito de você fazer uma base que o hack simplesmente não consegue chegar perto da sua base, tá. Ele chega perto ali, mas não consegue atravessar a parede, não. Bom, consegue atravessar a parede, porém, se ele fizer isso, ele vai morrer, obviamente, né, galera. E se ele tentar atravessar pelas portas, ficando invisível, esperando você abrir, ele vai tomar o famoso. E se ele ficar visível, tentando te matar, ele não vai entrar na base, porque vai tomar o famoso. Enfim, galera, não tem como o cara raidar você, tá, com o hack, tá, tropa? Não sei que ele use bomba, né. Porém, pra isso, ele vai ter que ficar visível, e se ele ficar visível, ele vai tomar o famoso, ele vai morrer de qualquer jeito. Então, sim, galera, tem como, sim, você criar uma base anti-hacker, tá. Bom, pelo menos, anti-esse hacker que tá agora, né, galera. Depois dessa atualização, provavelmente, quem crie esse tipo de hack nojento aí, provavelmente vai criar algum tipo de hack aí, é diferente, né, galera. Hack novo, né, pra poder ajudar esses boot que não sabem jogar, né, tropa? Mas como eu falei pra vocês, né, galera, eu espero realmente que essa atualização agora mude pra melhor, e venha coisa muito boa, muita coisa boa, né, galera, que realmente mude um pouco a questão da jogabilidade do jogo, né, galera. Mudar um pouco o estilo de jogo, né. Sem falar que essa é a última chance do Last, né, tropa? Porque agora vai vir também, em breve já tá chegando, então, provavelmente essa vai ser a última chance do Last, galera, de fazer um jogo justo pra todo mundo, né. Porque se ele não fizer isso dessa vez, galera, já tá pra sair o Project Evil, como vocês sabem, que é um jogo que tá vindo realmente pra bater de frente aí, tropa, como qualquer jogo de sobrevivência mobile, né. Então, com certeza, galera, já tá pra vir também. Então essa é, provavelmente aí, essa vai ser a última chance do Last, galera. Ou arruma o jogo, ou vai perder pra concorrência, né, velho. Aba, aba! Cuidado que explode, Pratino! Já perdeu essa base pra hack hoje, Pratinovski. Bom, galera, outra coisa também é, essa base de hack que eu falei pra vocês, tropa, não é usando outro hack, tá, galera? Porque daí, se você usar o hack, obviamente você tá sendo o hack do mesmo jeito, hein, galera. Você tá sendo o boot do mesmo jeito que quem usa, né. Igual a esse amigo meu mesmo, o hack, galera, ele falou pra mim, Alfa, se você bugar, bugar não, não existe bug de colocar o gabinete na fundação, tá, galera? É com o hack que você usa o hack pra colocar o gabinete dentro da fundação, tá, bom? Isso não é um bug, isso é hack, tropa. Então ele falou pra mim, Alfa, se você fizer o bug, só o gabinete dentro da sua fundação. Falei, Pratinovski, se você fizer isso, eu vou tá sendo o boot do mesmo jeito que ele. Vou tá sendo o inútil, vou tá literalmente estragando o jogo, assim como eles estão fazendo. Então eu entrei com ele no sub-hormônico, ele foi criando algum tipo de base, foi olhando, né, a tela dele lá no Discord. Fui criando, fui vendo o jeito que ele entrava dentro da base, como que funcionava esse negócio. Uma coisa que me deixou muito surpreso, galera, foi o jeito que você olha quando você tá com o hack, no caso, se você for o inimigo do hack ali, tropa. Na tela, pra quem tá jogando com o hack, galera, ele tá em pé. Só que pra quem tá assistindo, assistindo assim, galera, você vendo o hack andando dentro da sua base, ele tá literalmente deitado, galera, correndo deitado. Igual um bug, às vezes, acontece, seu amigo desloga, e quando ele loga, ele fica correndo deitado por dentro da base, né, tropa. O hack é literalmente daquele mesmo jeito, né, tropa. Bom, galera, vai ver o meu assunto, tá, eu vou criar esse modelo de base aí, vou trazer pra vocês. E quando eu estiver fazendo esse modelo de base, vou explicando pra vocês exatamente como funciona, tá bom? Vou pedir pro hack entrar também, vou mostrar tanto a minha tela, quanto a tela do hack, tá, galera? Pra vocês verem e entenderem realmente como que funciona essa base, tá bom? E não se preocupe, é que não é nada difícil capturar essa base, né, nada coisa muito ruim, tá bom? Outra coisa, tropa, amanhã, o vídeo da manhã cedo, tá, tropa, vai sair um pouquinho mais tarde aí, porque eu vou esperar liberar a atualização, provavelmente vai entrar hoje às 10 horas da noite, ou às 11 horas da noite, se eu não me engano, e vai liberar somente amanhã, às 7, 8 horas, ou até, sei lá, às 10 horas, já tem bastante tempo de atualização. E eu vou esperar o jogo anualizar pra poder entrar dentro do seu vídeo, gravar o vídeo pra vocês, que aí sim eu vim aqui pra mostrar o vídeo pra vocês já dentro do mapa novo, trazer pra vocês algumas informações de tudo que eu tô achando nessa atualização, tá, galera? Então, amanhã, o vídeo da manhã cedo pode sair um pouco mais tarde, então eu espero que vocês tenham um pouquinho, né, pra evitar a ciência, eu sei que vocês gostam do vídeo do Alpha, eu também gosto do meu vídeo, galera, como eu falei pra vocês, eu assisto meus próprios vídeos, gosto bastante, e não se preocupe, tropa, eu não vou parar, tá bom? Então é isso, Platinowski, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, comenta no vídeo, tamo junto, valeu e tchau, obrigado, fui, Platin, deixa o like, vai acordar na praia, viu, Platinowski?